E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, vejam só que belezinha, exclusividade do King com os Operwidget E é lógico que eu quero compartilhar isso com vocês Vamos aprender como se faz? Então vem comigo depois da vinheta Vamos então ao procedimento Primeiramente, para quem não tem costume de instalar aplicativos fora da Play Store pessoal Vem aqui comigo em configurações Segurança Fontes desconhecidas Pessoal, se essa opção aqui estiver desabilitada Habilite, tá bom? Para instalar aplicativos fora da Play Store, beleza? E vamos então agora aos arquivos Vocês vão precisar pessoal Dos Operwidget Nova Launcher Fuse E Blacklight Tá bom? Fui, montei aqui para vocês Deixei tudo dentro desse pacotezinho aqui, tá bom? Estão todos os quatro Primeiramente, você vai montar um novo Primeiramente, você vai instalar o Nova Launcher Tá bom? Aí depois, pode instalar qualquer um desses três aqui Não tem problema Não tem prioridade Mas o primeiro é esse aqui Nova Launcher Tá bom pessoal? Aí, no YouTube vocês vão ver como é que se instala O processo de instalação é fácil Não é difícil, tá bom? Então, vamos lá Primeiramente pessoal Vamos Instalar o papel de parede Através do Do ícone Blacklight Aqui pessoal Às vezes demora para dar uma carregada Então, você pode fazer isso aqui Vem aqui Wallpapers Olha só Já começa a carregar E o que nós queremos é esse aqui Clica nele Carregou E aqui Mais Apply Tá bom? Aplicar Primeira opção Aplicando wallpaper Wallpaper Aplicado Aqui Done Prontinho 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 pessoal Wallpaper Instalado Beleza Então tá Agora pessoal Nós vamos fazer o seguinte Vamos lá No Nova Launcher Configurações Aparência Tema Dos ícones Olha só Blacklight De novo Clica nele Vamos voltar Tá carregando Olha só Já carregou Já mudou a configuração aqui Olha lá no driver Tá carregando Carregou Olha só Que belezinha Pessoal Que legalzinho Que ficou Deu uma modificada Legalzinha aqui Certo? Agora vamos Para o Zoper Widgets Esse aqui Segura E arrasta Redimensionar Toque nele Para abrir o Zoper E agora Aqui pessoal É diferente Tá bom Não tem template Não tem nada Lembra do aplicativo Fuse Que eu mostrei Para vocês Que está lá Naquele Lá no começo Do vídeo Aí ele aqui Clica nele E olha só Tem um monte Aqui para vocês Escolherem Tá bom pessoal Fica do gosto De vocês A personalização Tá ok Mas o nosso Agora É esse aqui O foco nosso É esse aqui Cadê ele? Cadê ele? Aqui Clica nele Vamos redimensioná-lo Dê um toque Aqui E depois Um ajustezinho Fino aqui Para sem Tá ótimo Beleza? Agora pessoal Nós vamos fazer o seguinte Vamos mexer no layout dele Para a gente poder instalar Ou deixar o relógio Já selecionado Aqui Na hora Texto hora 3.55 Módulo on tap Do lado E só selecionar o relógio Pronto Tá feito Agora nesse outro Aqui de baixo Também Por via dos problemas Tá pessoal Vamos fazendo os dois Aqui tá mostrando os dois Lá tá mostrando só um só Então Por via das dúvidas Vamos mexer nos dois Deixar os dois selecionados Pronto Relógio Prontinho Agora você dá um voltar aqui Mais outro voltar E agora pessoal Agora nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Agora você vai mexer aqui Vamos ver que layout Isso mesmo aqui Clicou em layout Certo? Vou voltar de novo Clica aqui layout E clica aqui Sinal de mais Nós vamos adicionar aqui pessoal Um Pessoal Corrigindo aqui Vamos dar uma corrigida aqui Primeiramente Eu quero adicionar aqui A temperatura Aqui nesse 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 montante aqui Tá bom? Nesse negócio aqui Que eu criei Que eu criei Não Nesse template Aqui já criado Tá? Corrigindo aí Então Vamos mexer aqui No layout primeiro Vamos selecionar aqui É esse mesmo Que eu quero Então nós vamos fazer O seguinte agora Layout Agora você clica aqui Em mais Houve um erro De novo pessoal Layout Sinal de mais E aqui ó Texto Agora vamos Mudar ele Vamos mexer na direção Vamos redirecionar ele Certinho? Agora pessoal Nós vamos fazer o que? Cadê ele? Conteúdo Do texto Clima Aqui você vai escolher Aqui em Qual que mais te agrada Aqui Condição céu claro Céu claro 21 grau Mínimo e máxima A mínima e máxima De hoje Que é o normal Ou então temperatura máxima De amanhã Normalmente o que se usa É esse aqui Olha só como ficou Certo? Agora vamos mudar Aqui a cor dele Pronto Já ficou da mesma cor Família de fontes Nós vamos colocar aqui Uma semelhante Aqui tá bom Pessoal Pra ficar Meio que Parecido Aqui Não muito parecido Mas porque A fonte do zopper Ela é bem limitada Tá bom É o melhorzinho Que tem aqui Pra poder colocar Vamos ver Esse aqui Fica bom também Vamos ver aqui Olha O que eu achei melhor Foi esse aqui mesmo Tá bom? Então Eu vou deixar Esse aqui Agora nós vamos Mexer No tamanho dele Cadê o tamanho dele? Vamos ver Se eu acho aqui Devo ter passado Tamanho O tamanho da fonte Agora aqui Vamos dar mais uma Dar mais um ajustezinho nele Mais uma subida Mais uma Mexidinha pra esquerda Subir mais um pouco Aí Tá ajustado Certinho? Agora aqui Você dá um voltar Dá um voltar E pronto Olha só Olha só como ficou Belezinha pessoal Eu tenho segredo Tudo muito legalzinho Show de bola Criei sem ao menos Pensar assim No que eu tava fazendo E quando eu fui ver Gostei do visual Vou deixar o link Na descrição do vídeo Pra vocês Se gostou Dê um like Se não gostou Dê like também Isso me ajuda muito Tá bom? Se inscreva no meu canal Tá? E ativa o sininho Pra estar recebendo Notificações De novos vídeos Beleza? King se despedindo Fiquem todos com Deus E Tchau